Não importa o poder, vamos absorver Ninguém vai nos vencer, inocentes vamos salvar Da o vilão crescer e o chão estremecer Nada vai acontecer, porque vamos te eduputar Esse alien eu vou trazendo eletricidade Só que não vou fazendo ataques que mais ninguém faz E também explosões, esse alien demais Acabando com o descanso, o que você quer Você quer morrer não é, eu quero ser uma explosão Você vendo ninguém que ainda tá de pé A verdade é que não é, você é um fraco então Rage aceita e perda Tô usando eletricidade digna de um raio vivo Você é fraco, isso é fato Vai ser muito fácil te vencer Porque eu sou o anfíbio Não importa o poder, vamos absorver Ninguém vai nos vencer, inocentes vamos salvar Da o vilão crescer e o chão estremecer Nada vai acontecer, porque vamos te eduputar Os vilões são poderosos O poder em mim não sai mais O que ele traz O poder que faz a gente vencer e crescer Não importa o que aconteça, nós vamos crescer O poder de eletricidade que está em minhas veias Está na minha cabeça, não consigo atirar Se vier algum vilão atrapalhar A energia vamos sobrecarregar Nessa batalha eu estou em vantagem Você irá perder Para o joque escote Velho e amarelo e preto Soltando raios gigantes Ou se eu causo explosão Esse vilão insignicante A minha tristeza está me corroendo Perdi quem eu mais amava Mas esquece porque eu ainda sou um herói Recupero o fim de beco Vindo do Omnitrix Minitrix Com poder de shock Vilgax Pegar o relógio não vai ser capaz Porque é impossível eu vencer Em shock Os vilões são poderosos Tudo entre os sinais O poder em mim não sai mais O que eles trazem O poder que faz a gente vencer e crescer Não importa o que aconteça, nós vamos crescer O poder de eletricidade que está em minhas veias Está na minha cabeça, não consigo atirar Se vier algum vilão atrapalhar A energia vamos sobrecarregar Amém